O John Ramos é um dos mais talentosos artistas de origem cabo-verdiana no cenário da música. Já vai se inscrevendo no canal para não perder os próximos vídeos. John Ramos é o mais novo de uma família de cinco irmãos. Desde cedo, começou a desenvolver a apetência pela música. Junto com seus irmãos, começou a fazer imitações dos famosos Jason Fyfe, com a finalidade de impressionar a família. Essas imitações o levaram a conhecer os ritmos Zook, R&B, Hip Hop e a coladeira. Com 15 anos de idade, substituiu o seu irmão de nome Pedro Ramos no grupo de dança denominado Hit House. Este projeto o levou a atuar na Europa pela primeira vez. O seu irmão mais velho chama-se Jay. Com o seu irmão Pedro e o seu amigo Cleide, formou um grupo de dança. Que se chamou The Right Track. Mas sabia-se de antemão que existia muito mais talento no coração dele. E começou a escrever letras para músicas de R&B. Nesta etapa da sua vida, estava definitivamente envolvido com o cenário musical. Apareceu como vocalista do primeiro álbum da Milena, com a música Ilusão, escrita em parceria com Sebastian dos Santos e o Grace Évora. Ao lado do Sebastian dos Santos, o John Ramos lançou o álbum Mobas Presents, isso em 1997. Este álbum o levou ao prêmio da Cabo Music Awards em 2001. Em 2004, determinado com riqueza de ideias, experiência e decidido a conquistar o mundo, lançou o álbum a solo com o nome Sojota, trabalho lançado com a etiqueta da Miss Jane Record. Em 2006, lançou o álbum intitulado Magic, produzido por Caixa. Este álbum fez enorme sucesso e contou com a participação do Torce Medo. Além de cantor, o John Ramos é compositor e produtor. Bom, este foi o vídeo de hoje. Se gostas do vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.